Ah, essa é a nova e melhorada bomba da Queen. O que acha? Ótima, não é? Eu batizei ela de Zambitidão, doce. Ah, mas se você acha perto de um incêndio, não é minha. De certeza, não é minha. Tadadá! Querido Cote Anel, por favor, bota as bombas da Queen e repartilhe seu acerto e que só esconda as pessoas ruins. Queen, sua mãe não iria querer ver você se metendo em tanta confusão. A mamãe viajou, mas não me esqueça do que ela me ensinou. Eu quero ser uma triste aventureira que tem ela. Sua mãe te deixou conosco já faz muito tempo e existem regras. Eu vou de novo pro castigo, né? Você acompanhará o Albedo em sua viagem até Inazuma e nada de explosivos. Ele vai trabalhar, então se comporte. Hoje, o irmãozão Albedo me levou no país dos trovões. Inazuma. Albedo está ocupado agora e não pode brincar com a Queen. Ainda bem que aqui em Inazuma eu conheci a Yu e Mia. Ela é muito legal e faz fogos de artifício. Eu contei pra ela que essa aqui é a Donokou, a minha melhor amiga. Nós sempre vamos explodir peixes junto do Larisilar. Henrique, já que você gosta de explodir as coisas, e se eu fizesse um fogo de artifício pra você? Sim! E depois dos fogos a gente pode explodir uns peixes com a Donokou. Ah, não dá. A Jean disse nada de explosivo. Isso é verdade. Meus fogos de artifício também estão bonitos no festival. Mas o festival Irodô é um lugar pra explorar seu trabalho. E se você quiser uma história das aventuras da Donokou, dá pra mostrar pra todos. É verdade. A Jean não falou de explodir os montões no desenho. Mas, Cli, já que escrevemos em cima da hora, vamos ter que publicar junto com outro livro pra dar tempo de imprimir. A sua história vai sair no final do livro Guia de Piagem de Teivado. Ah, esse é o livro da minha mamãe. É como se eu e a mamãe estivéssemos numa aventura, juntas. Ah, essa é a nova e melhorada bomba daqui. O que acha?